Esse bloco começa com a notícia de que a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso bárbaro que aconteceu na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha. Noticiamos aqui no MG Record. Ediana Gomes de Souza, de 41 anos, segundo as investigações, morreu depois que o ex-marido dela jogou gasolina e pôs fogo na casa. Miguel Brás volta ao vivo para falar desse caso, Miguel. Pois é, Saulo, o homem de 41 anos foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e a pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de prisão. De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou ter matado a mulher. No decorrer das investigações, algumas testemunhas foram ouvidas e afirmaram que realmente o homem ateou fogo na mulher e na casa. Tudo aconteceu no dia 10 de setembro na cidade de Novo Cruzeiro. O homem, após discutir com Ediana, jogou gasolina no corpo dela e na casa e depois ateou fogo. Mas quando os policiais chegaram, o homem próprio se entregou. Portanto, as investigações ainda apuraram que ele era ex-companheiro da mulher e os dois viviam uma relação bastante conturbada. Portanto, ainda há outras informações sobre este caso e a Polícia Civil ainda continua investigando essa situação lá na cidade de Novo Cruzeiro, Saulo.